Não perca! Paraná TV, primeira edição. Neste domingo, no Caminhos do Campo. E no encontro de moda caipira, saudades da roça e violeiro famoso. Caminhos do Campo, neste domingo, sete da manhã. E dessa dobradinha eu gosto. Comida e música. Depois de mostrar a receita, vamos animar um pouquinho mais o domingo com um pouco de moda de viola. A região de Maringá é bem conhecida por lançar vários talentos Brasil afora. E esse mês teve mais uma amostra regional de moda caipira. E é sempre muito gostoso ver e ouvir esse pessoal se apresentando. Um festival de moda caipira que desperta no público muitas saudades. O passado, coisas boas como ali na roça. Hoje, vamos na cidade, mas isso representa muito pra mim. Os bailes, as festas na fazenda, os terços. A admiração de quem cresceu na cidade em épocas diferentes, mas reconhece a importância do trabalho na agricultura. A música caipira traz muito disso. A letra dela ensina muito, ensina muito caráter, muito respeito, muita dignidade. As músicas empolgam, emocionam e inspiram quem está na plateia. Seu Dorval lembra de poemas que ele mesmo fez. As mulheres é como um jardim cheio de flor, que até as barboletas querem beijar. Todas elas são bonitas pra quem sabe amar. Esta foi a terceira mostra de moda caipira da Universidade Estadual de Maringá. Duplas, orquestras, músicos de toda a região de Maringá se apresentaram. Faz 15 anos que o Ronaldo Jacir faz isso aqui em Maringá. Todo o sangue da gente. Nós somos sertanejos natos, né? Queremos na roça e tal. Ouvindo nossos pais ouvirem esse tipo de música, a gente foi aprendendo a tocar um instrumento ali e tal. Paulo Santana, o rei da viola, também participou da mostra. Ele ficou bastante conhecido quando tocou uma viola gigante no programa do Jô Soares. Paulo Santana é professor de viola e compositor. É apaixonado pelo som que a viola produz. Para preservar a música caipira e apresentá-la aos mais jovens que ainda não conhecem, o Paulo está com um projeto novo, que é o Caipirano, né Paulo? Isso, Natália. Esse projeto é... Esse termo caipirano é um termo que eu criei para identificar o nosso trabalho. Porque a gente nasceu, foi criado no meio urbano, mas preservamos, gostamos da música caipira. Então, por isso, caipirano. São os talentos regionais que mantêm a tradição da música sertaneja de raiz. Apesar de ter novos estilos, aqui está a raiz, aqui está a base. As minhas origens, as nossas origens, são da terra, né? Embora a gente vive na cidade já há bastante tempo, ainda fica o saborzinho do passado, dos nossos pais, dos nossos avós, né? Termine estes versos com este apelo, vamos copiar o que é nosso modelo. Tem mais importância ao caipira, roceiro, nosso fiel patrimônio brasileiro. É a nossa raiz. O começo de tudo. A gente deve muito ao caipira. Por isso, nada melhor do que homenageá-la através da música. Um grande abraço e até domingo que vem. Um grande abraço e até domingo que vem.